Eu estou com o meu Triceratopsinistrão aqui passeando nesta praia, verificando né, como é que anda aqui o território e também não estou sozinho, eu estou aqui com um filhotinho ali atrás dele e opa, peraí, 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 peraí eu acho que o nosso filhotinho aqui quer atenção, deixa eu dar uma olhada, peraí, como é que ele tá aqui em relação a comida, tá eu acho que eu vou ter que fazer ele consumir galera, o cara não tá comendo aqui ó, eita nossa, tira, ih rapaz sem querer joguei fora a comida, com licença, com licença aí Trike, aí, obrigado, acabei jogando longe tá, eu acho que essa aqui ele pode consumir né, e aqui beleza, tá, ele vai ficar devorando aqui a plantinha que a gente colocou e agora como eu estou com o meu Triceratops, a gente já tem uma proteção a mais até para a gente né não só com o filhotinho, mas temos aqui esse gigantão eu estou com a minha casa, mas aqui adiante, ela é de palha ainda, e lá na frente, olha aquilo lá, tem um portão velho alguém tá construindo alguma coisa ali não, que brilhante dedução então não sei se é uma boa ideia a gente ficar por aqui né, mas como eu estava procurando um Triceratops para eu domar, essa região tem bastante, então eu consegui encontrar um aqui até que facilmente só deixa eu ver uma coisa aqui ó, tá, estamos no level 21, ok eu não tenho mais aquelas flechas narcóticas tá, mas eu vou indo aqui, vamos lá, dá uma acelerada né porque a nossa casa tá logo aqui na frente, olha só, humilde, vai dizer haha, muito humilde aqui a minha casa e eu quero mostrar uma outra coisa interessante aqui pra vocês alguém deixou esse parasauro aqui ó voltarei para buscá-lo basicamente, level 134 alguém deixou do lado da minha casa e o vacilão ainda colocou fezes aqui ó o nosso tá level 24 ainda tá no comecinho até tem que dar uma olhada aqui no inventário dele ah, agora eu já posso distribuir aqui ó vamos colocar dano e saúde também e o nosso filhotinho pequeno tá vindo ali atrás vem aqui pequeno nossa, peraí, 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 peraí vamos deixar o nosso The King à vontade aqui, peraí fica à vontade aí jovem, comportamento para de seguir fica aí eu vou buscar o filhotinho e a saúde dele tá meio baixa vem pequeno fica perto da gente aqui ó vem aí tá chegando, ok beleza, enquanto ele tá vindo ali eu vou tentar construir mais algumas flechas narcóticas que é o que a gente precisa vamos lá eu tenho aqui 27, beleza agora a gente faz algumas aqui ó vou deixar acho que umas acho que umas 9 tá bom tá louco, agora a gente vai poder botar para dormir mais facilmente algum dinossauro que a gente queira olha só aí ó maravilha beleza eu já subi de nível nossa, a gente tá muito rápido aqui hein vou colocar em vida de novo aí beleza vou dar uma vasculhada para ver se eu encontro alguma coisa vou deixar o filhotinho aqui eu tô vendo já dois Triceratops inclusive o filhotinho ali né um deles é um filhotinho bom, ali na frente eu tô vendo que a construção ainda tá de fato bem pela metade e o filhotinho tá aqui ó vamos ver que level ele é 90 caraca e esse aqui eu quero chegar muito perto também né vai saber 90 também eu vou pegar umas frutinhas aqui só pra pra gente ter o que comer rapidão aí eu já volto ali pra nossa base e eu já coloco alguma coisa pra esquentar ó, mais um Trike aqui eu falei essa aqui é a região dos Trikes esse aqui deixa eu ver level 20 ó, é uma fêmea interessante, de repente a gente podia colocar ela com o The King né eu tenho aqui 29 carnes eu já posso colocar as aqui nossa, 240 eu acho que não vai ser necessário vamos colocar metade startar o fogo já vou ver se eu consigo criar mais algumas flechas narcóticas ah, já posso aqui beleza aí galera mais duas só que antes eu tenho que construir né flechas pra depois construir aqui a flecha narcótica ok tive que voltar aqui infelizmente não deu pra dar uma voltinha mas agora tá tudo certo temos um piteira bem aqui na frente eu vou tentar derrubá-lo vamos lá foi não acertou ah e o piteira aqui na verdade é de alguém caraca eu tentando capturar o piteira dos outros deixa eu ver esse aqui também não, esse aqui esse aqui tá descansando aqui opa desculpa aí não queria incomodar calma aí cara beleza vou ter que encontrar outro piteira agora mas a ideia era boa hein tentar derrubá-lo ih rapaz tem uma casa aqui escondida olha só tem até um piteira ali em cima e eu acho que escutei alguma coisa aqui nossa tem dois estegossauros gigantescos aqui na frente será que consigo chegar perto vamos ver opa e aí estegossauro esse aqui é um filhotinho level 70 caraca olha que majestoso e é selvagem ainda é bem interessante a gente poderia tentar capturá-lo depois mas olha que legal aqui vamos ver de quem é chegar perto aqui vamos ver se tem alguém em casa ou de casa ó tem um comp aqui velho sai comp ih o comp começou a me seguir tem um par escondido aqui atrás 55 aqui tá a porta vou de casa é eu acho que ninguém quer atender ó o estegossaurinho tá aqui ó tem mais um triceratops pra lá ok vou voltar agora e aí pegar as minhas carnes que devem estar prontas agora a minha arqui inimiga está bem a minha frente as tartarugas e ela foi lá pro meio velho vou dar uma pedrada nela é bom que eu já consigo um pouco mais de couro que é o que eu preciso até de repente pra construir mais alguma coisa mais pra frente tá difícil peraí toma ó a pedrada ah agora ela se afastou bastante vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo na real eu nem cheguei a dar uma olhada se tinha não pelo que parece tá de boa achei que poderia ter algum megalodon caraca ela é level 60 velho eu já consegui pegar algumas frutinhas pra poder alimentar o nosso filhotinho que tá crescendo ainda ele tá 23% e o nosso grandíssimo The King já está com o nível 29 o problema é que eu não sei se eu me sinto à vontade ficando perto de várias casas tem uma pra lá né tem outra pra cá e tem uma mais ou menos pra essa direção aqui também tudo meio próximo que é complicado né porque eles podem de repente querer atacar a gente acabei de ver o megalodon aqui sério mesmo tá muito próximo deixa eu descer aqui ó vamos ver se ele tá na água quero mostrar pra vocês de mais pertinho tá também não posso me aproximar muito eu tinha visto ele aqui assim eu acho o megalodon sumiu velho caraca o megalodon megalodon nossa ele passou aqui perto tá beleza volta volta já encontramos o nosso megalodon caraca o maluco passou do nosso lado velho bota medo eu peguei aqui o meu triceratops pra dar uma voltinha agora eu vou devorar porque eu tô com fome o legal é que o cara ali tem uma muralha gigantesca de pedra e tem uma casa de palha no meio com humildade não preciso nem falar olha o megalodon aqui cara nossa passou muito perto olha o megalodon nadando ao lado aqui na parceria com o megalodon opa megalodon calma não consegue vir né tá chega 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 caraca ele tá vindo aqui que força deve ser o megalodon deixa eu ver aqui eu só quero ver megalodon level 40 ah fraquinho nossa o megalodon tá encalhado velho ó megalodon acertei caçando aqui o megalodon toma isso vai pra lá bicho sai daqui eu queria eu queria até na verdade atravessar pro outro lado só que o problema é que eu acho que pra atravessar pro outro lado eu teria que eliminar esse megalodon porque não sei se ele vai atrapalhar aqui minha travessia tipo mesmo se eu não tivesse atacado ele ele ia ficar aqui em volta tá tudo bem ele poderia ir embora né tem essa possibilidade ó o bicho ali ó quero chegar na base do cara velho aí consegui atravessar aqui sem grandes problemas quero ver os dinossauros que o cara tem olha só ele tem carnotauro estegossauro triceratopsipara e ainda tem um um sapão velho opa calma só tô observando aqui tem um piteira ah esse cara aqui tá poderoso hein olha que bonito será que ele tá em casa vamos ver batei aqui ó vou de casa Lorde tribe of Lorde interessante ele tá ali do outro lado ainda já cheguei aqui no meu triceratops e agora vambora vou sair daqui galera acho que deu pra se divertir bastante olha só o que que eu encontrei aqui ó será o ingonodonte eu acho que é aqui chegar um pouco perto dele é o ingonodonte level 25 nossa muito irado tá passando aqui do nosso lado vou tentar pegar ele galera será que consigo será que ele vai me atacar aliás eu não sei então eu vou tomar aqui um high ground pra tentar acertar ele aí eu acho que daqui eu já consigo foi acertei nossa ele tá vindo brabo ui não corre corre aí ó tá vindo tá vindo toma acertei mais uma acho que ele vai cair galera tá tentando vir ah pulei beleza vamos lá ai caraca que susto velho ele tá muito colado ele tá cansadão aqui ó ó ó ó ó ó ó toma pegou ele vai cair caiu ae conseguimos caraca olha só o tanto de flecha que a gente deu nele beleza colocar aqui umas narcóticas eita peraí tem um barulho aqui ó ó tem um dilo aqui acho que eu vou pegar esse dilo também vem dilo ó level 55 beleza vamos dar umas pedrada nele acho que eu vou dar uma flechada de repente é acho que uma flechada é válida não pegou caraca acho que não pegou ô tô nossa me acertou ainda velho toma acertei ai socorro cadê cadê ele tá fugindo ele tá fugindo galera aí ó pegou ele tomou a flechada ali no joelho ó caiu ae galera conseguimos vou ter que pegar a carne tá lá na base mas é bem pertinho aqui mas antes deixa eu só pegar a frutinha que eu preciso pra esse gonodonte vamos lá a frutinha vai já consegui as carnes agora que a gente precisava pronto tá aí pode consumir consome aí também ó já temos o dilophosauro é uma fêmea vou colocar o nome dela de saber nossa peraí agora é gonodonte gonodonte eu não sei vou colocar o nome qualquer aqui ó vou botar SS depois eu mudo e saber aqui pra nós beleza fechou o brick deixa eu ver até como é que tá o nome desse SS aqui ó vamos dar uma olhada é o macho já vou colocar aqui né pra evoluir e eu acho que eu tô sendo atacado vou colocar aqui em vida e vou mudar o nome do nosso gonodonte vamos ver aqui ó mudar o nome para master aí fechou master e também a saber vambora siga-me que eu vou levar pra base e eu acho que era esse bicho que tava atacando a gente e pelo que parece tá com o filhote então vamos deixar quieto aí o pessoal tá seguindo uou passou aqui perto qual é sai pra lá o bicho atacando a gente velho já estou levando aqui o nosso dilophosauro e o nosso gonodonte para a base e eu tô sendo atacado sai pra lá bicho qual é ele tá tentando pegar a gente tá o gonodonte tá vindo aqui ok e mais membros para a nossa família já está ficando de noite também peraí vamos colocar aqui pra parar de seguir só antes deixa eu colocar mais pontinhos aqui de habilidades perfeito e modificar comportamento parar de seguir nosso dilophosauro também aqui deixa eu ver comportamento parar de seguir perfeito galera e o dilu level 83 e 39 o nosso gonodonte olha a galerinha aqui reunida e bom pessoal a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado foi muito épico a gente teve altas aventuras e principalmente conseguimos domesticar vários dinossauros além também claro de invadir diversas casinhas e é isso aí valeu todos muito obrigado até mais e tchau fui valeu tchau 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 tchau